Você pode encontrar muitos amores Mas ninguém vai te dar o que eu te dei Falei até te dar algum prazer Mas posso até jurar, você vai ver Que ninguém vai te amar como eu te amei Você pode roubar milhões de beijos Mas sei que você vai lembrar de mim Pois sempre que o outro te tocar Na hora você pode se entregar Mas não vai me esquecer de que isso assim Eu vou ficar guardado no seu coração Na noite fria, solidão Saudade vai chamar teu nome Eu vou ficar no verso triste de paixão Em cada sonho que verão Um toque do seu tempo eu morri Você vai me ver Você pode roubar milhões de beijos Mas sei que você vai lembrar de mim Pois sempre que o outro te tocar Na hora você pode se entregar Mas não vai me esquecer nem mesmo assim Eu vou ficar no verso triste de paixão Em cada sonho que verão Um toque do seu tempo eu morri Você vai ver Você vai me ver Você vai me ver Eu vou ficar no verso triste de paixão E aí Eu vou ficar no verso triste de paixão